Se você não se juntar a nós, você será destruído Ah, é? E com o que sabe de luz? Agora você pediu Ah, 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 ah É, eu sou um cara mau É, é, se tal isso, ah? Olha só isso, olha o que eu posso fazer Ah, 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 ah Ai, por favor Por favor? Quer saber? Você tem boas maneiras Eu gostei de saber que a Tia Beiru e o Tio Owen ensinaram boas maneiras pra você. E só por causa disso, eu vou te ajudar. Este é o poder do Por Favor, crianças. Eu vou te ajudar a tirar a máscara. Deixe eu olhar pra você com meus próprios olhos. De pai pra filho. Ele morreu por causa do que o Imperador Feira faz... E já faz tempo. Eu vou levar o corpo dele. Só por precaução.